Ela se... dá um mi menor, mi menor pra mim Ela se... mi maior, mi maior Maior Ela se... É aqui, amigo Aqui Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim E nessa noite resolveu dar fim Da sua loura e maldita espera Aí, Joaquim Manuel Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continuo Transforma a esposa Em mulher da rua A mais nova dona Do som de cristal Não se tornou Du grau Então não se tornou